Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vamos Jogar a Final Fantasy 7 Player de Clássicos. Meu nome é Wengledor. No episódio de hoje eu quero ver se eu faço a geleira. Já tenho que fazer a corrida de snowboard. Vai ser a parte mais complicada. Na verdade, vai me tomar uns 4 minutos ou 3 minutos. Eu lembro que é longa. Não lembro qual longa é, mas eu lembro que é longa. Quem são aquelas pessoas? Parece que temos problemas. É, porque Shinra vai ter que vir. No caso é a Helena. Nas cabeças de microfone. Estão eles, rápido. Olá, som. Alô, som. Tá funcionando? É. Claudio, não permitirei que você prossiga. Você é uma turkey? Você só corre isso aí? Já tá, assim, tão fudida? É um segredo e não lhe interessa. Você tem muita audácia em fazer o que fez com o chefe. Olha, foi o seu farofa. Realmente foi o seu farofa que matou de sangue, né? Então, não pense que pode. Vai ser o farofa. Ah, não se finge de inocente. Não esqueceria isso. Olha, se ele ainda estiver vivo, que é possível, afinal, ela não começou com o clichê de Você matou o meu chefe. Barra, meu amado, barra... Blá, 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 blá. Desfi do soco. E eu desviei do soco. Eu não sei exatamente como eu desviei do soco, mas eu desviei do soco. Tá bom. Pra quem é da shinra, eles são fracos demais. Pois é, né? Fazer o quê? Esse aqui haveria encrenca. Você precisa de um snowboard pra descer da colina. Quer saber como andar em um sim? Lógico esquerda em cima. Aumentar velocidade. Esquerda e direita. X freio. A saltar. Lógico esquerda mais RB. Tá bom. Não, beleza. Eu acho que vai ser tranquilo. Acho. E tem que lembrar que meus comandos... Né? Porque meu controle de Xbox meio que foi pra Jesus. Eles estão no teclado. Então eu tô tendo que... Me dar um jeito. Gatinho. Eu acho que ia comer um snowboard. Agora eu não poderia sair por um tempo. Eu vou te dar meu snowboard. Aí o gatinho sai. Aí a gente pode pegar o snowboard. Pô, gatinho. Ah, gatinho. 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 Fala nisso. Não, não, Merlin. Ele veio chorar um pouco. Agora tá tudo bem. É porque ele normalmente faz isso. Gato. Essa vila agora está sob lei marcial. Vou chutar o traseiro dele. Parem, tem criança por aqui. Desculpa, não devia te falar isso. Mas eu soube que está acontecendo algo grande por ali. Descendo ao norte. Presidente vai estar lá. Então, por que você não fica escondido por um tempo? Não fique bravo. Só estou fazendo o meu trabalho. É. É. Ok. Esses aqui estão de boas. E realmente, não dê essa porrada. Tem crianças por aí. Tá bom. Não, né, Merlin? Não. Posso descer agora? Cabeção. Ok. Cabeção eu sou. Na verdade, eu só quero ver se... Tenha cuidado. É por aqui mesmo? É. É exatamente por aqui. Você tem que ir mais para a esquerda do que... Aliás, mais para a direita do que para a esquerda ou para trás. Gente, eu cortei o snowboard porque demorou 4 minutos e 20 e não tem nada para agregar. Aquele minigame é chato pra caralho. A menos que você goste. Aí eu sugiro virar e fazer o seguinte. Vai até o Gold Solo e você joga de novo. Acho que ainda estamos inteiros. Não diga, né? Depois de bater pra caramba. Estou muito velho para isso. Onde nós estamos? Nós saltamos bem longe. Temos um mapa para olhar e pressionar em X. É esse botão. Tá. Eu espero que aquilo seja o mapa. E mostre minha posição, no caso. Por que eu não posso olhar o mapa agora? Jogo, eu quero olhar o mapa, porra. Vamos lá, jogo. Me diz se o mapa traqueia minha posição. Não, ele não vai me deixar ver porque eu preciso continuar subindo a colina. Eu ainda vou ficar de olho pra ver se eu encontro mais enemy skill. Mas, putz. Não garanto muita coisa. Por que esse jogo? Eu tenho uma lista de onde pega rápido, etc e tal. Mas, não. O mapa não fala onde eu estou. Meu Deus. Eu estou fodido. Porque essa geleira é um labirinto. Eu sei que a coisa mais importante que eu tenho pra pegar é a Alexander. Só. Mas, me pedir pra lembrar a rota é demais. Eu sei que eu preciso primeiro passar na fonte thermal e depois encontrar... Ah, esse estranho em minha voz. Perdão. É só cansaço mesmo. Eu tive que fazer um monte de coisa... Hoje, no dia que eu estou gravando. E... Semana passada eu não consegui postar porque eu fiquei até três e pouco da manhã trabalhando pro governo. Acá fazendo imposto de renda. Né? Fazendo uma coisa chamada IRPF. Acho que é o único lugar que não está congelado. Tocar nele. Tá. Eu achei a fonte thermal. Hum, uma fonte thermal. Baneiro. Ué. Uma fonte thermal. Tá. Eu já sei onde eu estou. É mentira. Eu não faço a mais puta ideia de onde eu estou. Ok. Agora eu preciso ir pra caverna. Que é... Eu vou pegar meu mouse. Dá pra ver meu mouse na gravação. Ótimo. Eu estou aqui. Preciso vir pra cá. Então eu vou voltar e pegar um caminho aqui pra baixo. Exatamente é esse inimigo que a gente vai precisar matar. Só que dentro de uma caverna. Como se fosse um boss. Que não tem nada a ver com o boss. Tem o mesmo HP de um inimigo normal. Só pra poder ganhar a matéria Alexander. Ah, gente. Eu não sou minotaura. Eu não gosto de ficar preso em locais completamente estranhos e desconhecidos. Não é minha preferência pra coisa a fazer no fim de semana. E que inimigo bugado. Olha o bugadinho. Oh, não. Eu estou chegando no ponto do jogo que um beta só não resolve meus problemas. Oh, não. Tá. Não é por aqui. Ok. Continua o caminho. Tá. Portão de gelo. Classe de... Então, deveria ser naquela... Não, é naquela caverna. Tá. Eu não sei onde eu estou. Beleza. Top of the mountain. Beleza. E se eu vier pra cá... Onde, caralhos, eu estou. Eu não faço a menor ideia de onde é aqui, gente. Oh, não. 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 Mas eu saí num lugar ainda mais diferente. Eu vou ser sincero. Eu estava com receio de chegar nessa parte. Porque eu não queria fazer ela. Não. Eu não... Ok. Vamos por aqui. Aqui parece ser a ponte. Que eu tenho duas opções. Tá. Vamos por aqui. Não. Vamos ver se é a caverninha que eu preciso ir. Eu só preciso da Alexander, como eu falei. Onde, caralhos, eu estou? Aqui parece que tem uma caverna. Tá. Mas não é a caverna que eu... É um elixir. Ok. Pra onde isso aqui me leva? Ai. Eu estou perdido. Tá. Eu acabei de descobrir duas coisas. Um. Que eu poderia roubar o jogo pra elixires infinitos. Tem um bug naquele elixir que eu acabei de pegar. Que se você não apertasse o botão de confirmar, mas você saísse e entrasse de novo. Você poderia pegar elixires infinitos. Que é muito maneiro. Não vou mentir. Dois. Eu achei um diagrama de alguém que fez a porra de um mapa muito melhor do que este que eu tenho aqui. Então é o que eu vou usar. Aquele momento que a gente começa a se desesperar e... Socorro. Eu preciso de ajuda. E a internet, ela provê. Eu amo esses momentos. Amo. Beleza. Se eu continuar mais nesse, eu vou estar no Windy Snowy Field. Que eu vou me fuder muito. Só vejo neve na minha frente. Melhor tomar cuidado por onde eu ando. Para marcar, precisa de botão B. Tá. Espera o ANF passar. E deixa eu continuar por aqui. Porque a princípio é para onde eu preciso ir mesmo. Tá. Aqui temos uma... All Materia in the Cave in the Middle of the Map. Tá funcionando, gente. O mapa tá funcionando, gente. Não tô tão feliz. Tá. Aqui agora tem um Snowy Path. Depois vai ter um Ice Path. Depois um Rocky Path. Aí eu vou chegar na caverna onde tem a Materia Alexander. Yes. Ó, chegamos no de gelo. Tem que ter um rochoso no fim disso aqui. Ô, baby. O mapa tá funcionando. Obrigado. A felicidade é saber para onde eu tô indo. Tá. Tem um Minotauro me jogando escudo. Como se ele quisesse imitar o Capitão América. É uma das piores coisas... Ideias possíveis, mas beleza. Resolve. Como sempre, Beta salva. Obrigado, Beta. Por salvar essa porra desse jogo e torná-la mais palatável. Pronto. Aí nessa caverninha tem que ter uma Mulher das Neves. Ela tá disfarçada de Mulher Perdida. Bem, é muito o dia sua tentar me tocar com as mesmas mãos sujas que tocar naquela fonte termal imunda. Então, a água que sai das montanhas normalmente é mega ultra limpinha porque é neve derretida e calor vulcânico. Que é cheio de sais minerais bons. Se você tá falando de Moldice porque não é uma água destilada ou pura, né? Mas se é uma das melhores águas que você pode ter pra efeitos corporais... Não, é uma água muito pura, na verdade. Eu nunca irei perdoá-la porque... Japão. Né? Chego a essa conclusão. Japão. Bate nela. E ela morre com o beta. É muito triste. Ok, tá resolvido. Isso porque ela é uma grande matéria de chefe. Por que tudo isso? Eu meio que não queria te matar, mas... A Alexander tá aqui, né? Eu meio que quero ela porque eu sou o maluco de, tipo, me dar matérias. Fazer o quê? Agora eu quero a matéria de cut. E aí depois a gente pode ir pra Gaiascliff. Gaiascliff. Se eu entrar aqui, eu vou pra outro caminho angular. É completamente diferente. Porque é um caminho de mão única. E aí aqui tem a matéria corte adicional. Que bagulho bizarro. Tá bom, eu chego nas fontes termais. Eu poderia voltar. Mas ia dar uma volta do cacete. Bom, só tem mais um item que seria útil pra pegar aqui. Que é um acessório chamado Safety Beat. Eu não ligo. Eu sinceramente não ligo. E aqui eu sou salvo pelo montanhense que... Que vem e fala... Ah, se você quiser subir o... A montanha de Gaias, você vai ter que passar por várias tretas. Tá, né? Padrão. Você desmaiou no grande glacial. O milagre ainda está vivo. Não, nem é. Normal. Meu nome é Rose Off. Eu tenho vivido aqui há 20 anos. Você está planejando seguir ao norte. É melhor escutar a minha história. Tá bom, né? Eu tenho opção. Então vamos pra outra sala. E nos sentamos um pouco. Se você sair da porra do caminho... Eu vou... Tá, tá. A outra sala era em outro lugar. Eu achei que era subindo a escada. Falha minha. Mas eu já estava prestes a xingar o NPC. E torcei pra que... Sei lá. As botas deles estivessem molhadas. O que numa montanha é... Sério, gente. Sério. Sério. Pior coisa. Eu já passei por isso. O que pode acontecer num dia de neve. Porque sim, eu já passei por isso. São seus sapatos estarem molhados. E você não ter como secá-los. Seus pés saem doendo. De uma maneira absurda. Depois do dia. Inteiro. Que dá vontade de você chorar. Às vezes de dor. É horrível. Não recomendo. Uma vez ouviram falar sobre aqueles que desafiaram a montanha. Não. Porque eu sou burro. Uma antiga lenda que diz que alguma coisa caiu do céu há muito tempo. Um meteoro. Então ele se impulsionou na terra e formou essa montanha. Um meteoro. O Link me perguntou no vídeo passado. Por que o meteoro que é o... Que está na capa do jogo. Simples. E já dando um pequeno spoiler. Já caiu um meteoro na terra. É. Ou Midgard. Sei lá. O mundo de Final Fantasy VII. É uma terra estranha. Muito estranha. Diga-se de passagem. E aí o que aconteceu. Como a gente sabe disso. Bom. Chegando na cratera do norte. Que é a prova indubitável de que sim caiu um meteoro. E também passando pelo templo dos antigos. Em que fala que existe a matéria negra e a magia meteoro. E que o meteoro pode ser invocado. Porque já caiu um meteoro. Ali já vira e fala. Olha. Isso já aconteceu. Isso vai acontecer de novo. A grande treta é. Seu farofa quer quebrar a terra de novo. Então. O que eu esqueço de mencionar e é muito importante. É que ele quer quebrar a terra de novo com craque. Afinal. Meteoro. Pedra. Tudo a ver. É por isso que está no logo tudo de novo. Cracudinho tem que se manifestar né. A terra sobreviveu a um impacto de meteoro. Em que veio Lavos. No caso Gênova. É um spoiler que eu estou dando. Final Fantasy VII é uma cópia descarada de Chrono Trigger. E todo mundo acha incrível. E eu só vi e falo. Não. É uma bosta. Porque é Chrono Trigger. Tudo de novo. Né. E vocês sabem da minha posição com Chrono Trigger. Eu ainda acho um jogo bem ruim. Mecanicamente ok. Mas. Nhe. Enfim. Eu não vou fazendo. Mais 98 episódios. Vamos só seguir. 20 anos atrás. E Ampsky e eu desafiamos a montanha para ver o que havia do outro lado. Uma cratéria. Isso. Uma cratéria. Uma cracolândia basicamente. O sono era tanto que você não conseguia nem falar direito. E agora parando para pensar. Sabe o que é de Sif? É o leão do proérgio desse jogo? É isso que ele está tentando dizer? Diga não as drogas. Junto com o Gold Sol. Seria outras brisas. Mas não estávamos preparados para ela. Nunca nem ensinamos que a temperatura pudesse ser tão baixa. Meio que você precisa esperar isso quando você está na porra do Polo Norte. Você tenta desafiar uma montanha feita pelo impacto de meteora. Que pode ser mais alta talvez que o Everest. E o ar ainda mais rar efeito, cara. Né? Mas. Quem sou eu para dar dicas de alpinismo? Essa montanha tem um vento frio e cortante que abaixa a temperatura do seu corpo. No shit. Vocês vão ver como a gente vai escalar. Essa porra é uma merda. E antes que estava abaixo de mim. Ele cortou a sua corda. E eu nem percebi. É. Os Simpsons fizeram a mesma coisa. E isso é. Oh não. Ele cortou a sua corda. Eu não percebi. E eu matei ele. E eu estou vivendo com a culpa de 20 anos. Blá. Blá. É. Eu já entendi. Viva aqui desde então. Desafiando a montanha. E dando advertência e abrigo aos meus companheiros escaladores. Se vocês vão escalar a montanha. Vocês precisam tomar cuidado com duas coisas. Primeiro vem ficar a rota. É difícil de encontrar devido a toda essa neve. Tá. E X para aumentar rapidamente a temperatura. Segundo isso aqui é sempre que puder. Tá. Entendeu? Sim. Vocês devem estar cansados após o longo caminho até aqui. Melhor descansar um pouco antes de partir. Valeu. Hotel de graça. Uhul. E espero que um save point. Sério. Save point é o que eu mais espero. Na moral. Save point. Save point. Yes. Eu vejo vocês no próximo episódio, gente. Porque se eu escalar isso, eu vou chegar na cratera do norte. E na cratera do norte eu não vou querer parar. Eu vou querer ir até o fim da cratera do norte. Que é uma bizarrice do caralho. Mas eu tô morrendo de sono. Eu não tive que fazer RPF hoje. Mas eu tô morrendo de sono. Então quebra essa, vai. Falows. Até a próxima. Fui.